Nesse vídeo eu converso com o Romildo Monteiro, ex-competidor da modalidade touro e atualmente um dos melhores juízes de rodeio. E o assunto é julgamento. Como o juiz avalia uma montaria? O que ele observa no animal e no competidor? Será-se o juiz é influenciado pela fama dos atletas? Confira agora no Rodeio em Ação. Romildo, na sua opinião, você já teve daquele lado de lá montando, dentro do brete, ali, lá fora, você já passou por esses momentos. Só que agora você está do lado inverso, você está julgando. O que você considera que para você foi um grande desafio e é até hoje um desafio para o julgamento, na sua opinião? Tiago, o que se tornou, hoje já consegui assim, assimilar bastante, assimilei muito, assimilei e diferenciei. No começo foi muito difícil você passar para o outro lado da moeda e talvez o animal que você vê que não, que não é que o animal não está ruim, mas o competidor não acha aquela confiança. Só que o animal está pronto, está na posição certa, está no momento exato e o competidor não sente aquela confiança. E isso eu passei também, muitos anos vivi nisso. E o juiz fala, aí como se era competidor, fala, putz, o cara está aqui me apertando. Hoje eu entendo, o juiz está ali para cumprir o serviço, fazer a regra acontecer. E o competidor tenta trabalhar, ele não pode esperar chegar à vontade, à coragem, àquela animação. Cada um tem um tempo, excedeu aquele tempo, então isso foi uma coisa que me forçou muito no começo. Hoje não, eu já aprendi a diferenciar, aprendi a diferenciar isso, mas no começo foi algo que acaba dava um apertinho no coração. De ter que acelerar o peão ali, né? Isso. Cara, eu vejo você trabalhando, hoje vocês formaram uma associação brasileira de juízo de rodeio. Vocês estão sempre buscando evoluir, né? Naquela transição de julgar nota cheia, julgar para planilha, muitos pararam de julgar. Porque hoje você tem que fracionar as notas conforme os quesitos, né? Foi difícil para você? Você já pegou a parte da fração das notas, né? É, para mim teve uma facilidade muito boa, Tiago, que como eu fui diretor dos competidores na PBR por cinco anos, os diretores eram obrigados a fazer os livros, obrigado não, tinha participado dos seminários. E com isso, para mim foi um passo mais fácil quase, porque eu nunca julguei a nota cheia, sempre julguei o fracionado. Então, quando você começa pelo certo, é mais fácil. Agora você aprendeu a vida inteira de uma maneira e lá na frente você tende a trocar. Tudo que é novo assusta. Você trocar a maneira de trabalhar é o que muitas vezes nos cursos, nos seminários que eu faço, apanham muito os juízes antigos que vêm trabalhando da maneira antiga com a nota cheia. Quando chega na hora de fracionar, eles não conseguem diferenciar um animal, fazer o julgamento só do animal para chegar na nota do competidor. E o primeiro que você avalia ali, nós temos uma planilha similar a essa aqui. Essa é uma planilha que o Romildo e todos os juízes trabalham. Hoje é na planilha, antigamente era na lousa, no giz, hoje é planilha. Por que a planilha? Ele vai analisar na montaria os pulos do animal, os cinco que existem do animal, e é o animal que você julga primeiro na planilha, né? Na verdade, é o animal que vai impor a nota da montaria. É a base, é a mais importante, é a nota do animal primeiro. A nota mais importante do animal, porque a nota do animal, aí depois você vai ver o domínio do competidor, se ele teve o domínio, se ele perdeu para o animal, se ele ganhou para o animal, se sobrou o peão naquela montaria. Então, a base de tudo é a nota do animal. Então, você quando estiver julgando um rodeio aí, julga primeiro o animal. Eu vejo muita gente julgar primeiro o competidor. Não, julga primeiro o animal. Por exemplo, você vai dar um animal, você está julgando sozinho aqui em Araguaína, né? Então, você vai dar de zero a cinquenta. Se você estivesse julgando em mais pessoas, você daria de zero a vinte e cinco com o animal. Saiu o animal, você viu lá os quesitos daquele animal. Lógico, você está observando o animal e o competidor junto. Se ele parar, você vai ter que avaliar ele. O competidor parou no touro. Você já mentalizou a nota percebendo. O touro erguiu a frente, erguiu a traseira, impôs dificuldade, foi intenso, não foi? Você vai dar lá para ele, supondo, um quarenta e quatro. Isso. E é isso. O que você olhou no competidor? Se o competidor for um competidor que teve domínio da montaria, montou com facilidade, dominou os movimentos, teve um estilo bom, teve o domínio da montaria completa, Thiago. Um competidor desse, eu vou dar pelo menos um ponto para ele. Pelo menos um ponto a mais da nota do touro. Então, seria quarenta e cinco. Se ele ficou torto, perdeu o domínio, aí você pode igualar a nota ou tirar. Não, isso aí você perdeu, você tem que automaticamente tirar. E depende, exemplo, talvez ele perdeu um sétimo milésimo, você vai tirar menos, mas se ele perdeu aí com seis milésimos, você vai conseguir... O tempo que ele perdeu de domínio, você vai considerar na hora que você tirar da nota do touro. Isso. Dos quarenta e quatro, você vai dar para ele ali o quê? Uns quarenta e dois? Depende da domínio. Depende do domínio. Como assim, ele se perdeu com um segundo e meio, eu vou dar quarenta e três e meio para ele. Não vai penalizar tanto. Não vai penalizar tanto, porque foi coisinha de pouco milésimo. Mas se for uma penalidade grande, que ele ficou aí três, quatro segundos, o touro pode ter pulado para o oitenta e oito, que é um quarenta e quatro. Mas o competidor montou para quarenta. Entendi. E se ele esporeou, se ele foi um cara dominante à montaria, você pode dar ali até um pouco mais de pontos para ele? Tiago, muitas vezes o esporear, que nem muitos competidores esporeiam, talvez até o comentarista comenta, o locutor fala, muitas vezes o esporear ele não vai conseguir, porque muitos touros, competidores esporeiam quando é um touro que está muito fácil de montar. É difícil um competidor esporear um touro de noventa, noventa e um. Sempre vai esporear um touro de oitenta e seis, oitenta e sete, mas sempre esporear um touro com um pouco grau de dificuldade. Um touro pulador, mas um touro mais fácil de ter o domínio da montaria. Então um touro desse não vai conseguir muita diferença por esporear. Ele pode virar pirueta esporeando, que a base do touro é a nota principal. É a nota principal. Agora, se ele conseguir, claro, esporear um animal de oitenta e oito, oitenta e nove, noventa, com certeza você tem que dar de um ponto e meio a mais para ele. Está vendo só? São detalhes que você vai aprendendo, que na hora da montaria influencia muito. E aí o tropeiro pode reclamar, o competidor pode reclamar. Então é legal você conhecer os quesitos de avaliação e também conhecer o que o juiz leva em consideração nessa hora. Porque às vezes o cara fala, caramba, eu montei demais naquele touro. O Romedo me dá tal nota. Então assim, tudo leva em consideração. A postura do competidor, o comportamento dele e principalmente o touro. Com relação aos touros, o que você gosta de ver num touro, Romildão? Um touro com dificuldade, intensidade, com pulo, com coice, com giro, um touro completo. Um touro que consegue impor em oito segundos os quesitos necessários para uma avaliação, Thiago. Isso aí se torna, na verdade, até um julgamento mais tranquilo para a gente. Quanto mais o animal pula, ele se torna, fica mais visível. Ele acaba se mostrando mais. Então fica muito mais fácil no julgamento até. Julgar um touro com os quesitos que apresenta todos os quesitos relativamente e até mais fácil. O duro é você julgar aquele que começa bem, termina, desanima, pula fraco. Porque aí você vai ter que ponderar na avaliação final isso daí, né? Tem, você tem que ponderar e tomar cuidado. É os touros que muitas vezes ocasionam quase mais, vamos falar assim, umas dificuldades, talvez até uns erros maiores são esses touros. Porque ele não consegue mostrar os quesitos para você ter uma avaliação mais fácil, mais constante. Ao mesmo tempo que ele está pulando com a altura boa, de repente ele já está com o pé no chão. Ele começa para um 45, ele já faz uma manobra para 40, já baixou. Daqui a pouco ele volta para 42 de novo, no final ele está com 40 de novo. O juiz não pode emocionar aí. Então ele tem que ponderar ali, né? Tem que ponderar bastante, Thiago. Uma das dificuldades muito grandes é os bois desigualados. Essa boiada desigualada, em todo lugar vai ter. Então essa boiada que não consegue mostrar bem os quesitos, elas aumentam a dificuldade maior. É até onde você comentou sobre a BJR. Isso é um sonho que eu tenho há 12 anos, que eu vim tentando, tentando fazer isso. Para tentar o quê? Não unificação de nota, mas unificação de critérios. Sim, a metodologia de julgamento. Todo mundo começar a entender a metodologia certa, postura, comportamento, visão. E quanto mais vocês se alinharem, se conversarem, mais vai ficando o julgamento correto, né? Não vai tendo aquelas distorções, né? Não oscila tanto, né? Consegue ter uma... Até mesmo porque o pensamento cada um tem, uma visão cada um tem, então não estaria isso. É normal. Você não vai julgar igualzinho, mas você vai evitar uma discrepância maior, né? É, vai ficar mais próximo, né? É, que se fosse para ter notas iguais, não precisaria dois juízes, né? Era um só. Então, é que nem você falou, a visão de ver um bui, de ver maneiras diferentes, é, só pensamos diferente, gostamos de coisas diferentes, só que tem de ter um padrão para poder saber diferenciar cada quesito e conseguir fazer avaliação do animal. Eu vou explorar um pouco mais do seu conhecimento aqui. Eu gosto de apertar o caboclo, eu gosto de apertar o cara. Muita gente fala do pré-julgamento. Você vai sair um touro de que, ah, esse touro foi vendido por um milhão de reais. Aí, automaticamente, a planilha já começa lá com 24, 24,5. Não é, né? Você tem que julgar o que aquele touro apresentou naquela saída, né? No momento, talvez muitas vezes, eu não vou falar assim, que erro, todo mundo erra, mas muitos, talvez, por inexperiência, por um pouco de, talvez, um medo até de ser prejudicado, de ser tirado de algumas coisas, de alguns eventos, fica com esse medo. Mas o touro pode ter valido um milhão. Se ele não pular, você tem que julgar o que ele fez. Tem que julgar o que ele fez. Tive um, o que é, um bate-boca de frente, um discurso de bate-boca num bom sentido, troca de ideia com um tropeiro grande. e ele veio falar que ele tinha pagado 300 mil reais no touro dele. Eu falei, meu amigo, você pode ter pagado 300, seu boi de 10 mil, pular mais que o seu, vou ter que dar nota mais que o seu. É o seu nome que está em jogo, é a sua filosofia de trabalho, a comissão que te contratou confiou você para fazer aquilo e é o resultado do evento, né? Você não pode prejudicar por conta desse critério extra que não faz parte da regra, né? É, não faz parte da regra, Tiago, e acho que a vida da gente para você conseguir uma história não é fácil. Eu montei por 22 anos, deixei de ganhar vários prêmios por não agir de maneiras erradas. Eu achava que eu estava perdendo, não ganhei, porque com isso eu consegui um pouco mais talvez de respeito, uma visão diferente. Então, não é, você demorou tanto tempo para construir uma história para fazer o nome, a gente erravamos, mas, primeiro de tudo, honestidade. não importa de quem é, mas a honestidade, o caráter de cada um. Então, eu falo sempre, falo sempre para os meninos quando alguém vem fazer seminário comigo, vem fazer um estágio. Primeiro de tudo, o que você é? Você é honesto? Se você for honesto, é o primeiro passo. É o essencial, né? Eu prefiro, eu prefiro muitas vezes trabalhar com uma pessoa que não é um bom juiz, mas ele é honesto, do que eu trabalhar com um bom juiz que seja desonesto. Porque o honesto, se ele errar, ele não agiu de má fé. Foi algo de momento. Foi um erro. Nós somos passivos de erro. No momento que estamos nessa terra, estamos vivos aqui, nós somos passivos de erro a qualquer momento. É por isso que você pode julgar qualquer lugar, qualquer rodeio do Brasil. Pode ser qualquer rodeio. O que você vai julgar é o que aconteceu naquela montaria, né? Talvez um touro que ontem ele deu 90, hoje ele pode dar 80. Ou um touro que deu 80 ontem ou amanhã ele pode dar 90. É indiferente. Então, tem que julgar o momento. E não é porque é um touro bom que ele pode ser bom a vida inteira. Igual um competidor, ele pode ganhar tudo, amanhã ele pode cair. Então, você tem que julgar o momento, aquilo que ele é feito no momento. É que nem eu falo sempre, se fosse para viver do passado, então eu estaria montando até hoje e ganhando prêmio pela minha história. A minha história foi passado, hoje é outro presente, é outra realidade. Eu não posso querer ganhar prêmio pela história que eu conquistei lá atrás. Não adianta querer montar mais ou menos e querer ganhar um 90 ali que você não vai, vai, achou o Rominho do Monteiro. Não adianta. Só lamento, né? Só lamento, mas foi, paciência. Então, a vida são fases e aceitar ela e viver com mais qualidade. Daquela época que você montava em touro, fala para mim um touro que você dava hoje de zóio fechado um 24, um 24,5. Fala um touro daquela época que você montava, hoje se você estivesse julgando, você teria um prazer imenso de julgar aquele touro. Pedra 90. Era clássico demais, né? Era clássico. Dois touros que eu falo, pedra 90 e tiradentes. Dois touros que fez história que para mim fez uma história bonita e eram dois touros clássicos demais. Que pegasse um competidor que montasse, que fosse um cara, falasse um pião bom, que conseguisse se manter com posicionamento, se não tivesse erro, era um touro que se tornava até fácil de montar. E um competidor que você falava assim, caramba, gostaria de julgar esse cara que hoje não monta mais, mas naquela época se você pudesse julgar, você gostaria de julgar a performance dele? Rogério Ferreira, um cara que eu admirava montar em boi e que para mim eu desconsidero um dos mais duros que eu devia ter hoje. Pela história, pela constância, eu gostaria de julgar Rogério Ferreira. Por falar nisso, você está melhorando o que? Uns 40 e quantos? Vou fazer 48. Ele se apertar e monta em toda a ida. Porque teve um curso que ele deu na Minas Gerais que ele agarrou na corda aqui e já montou e vamos lá. Mas foi um aumento de loucura, vamos parar com isso. Valeu, Ruminão. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Um abraço, galera. Que Deus ilumine a cada um aí. E siga aqui, o Curta, a enciclopédia do Rodeio. Isso aqui tem muito a passar de informação para vocês.